espírito com Deus e vivendo na carne com o mundo e acaba o mundo pesando mais na vida dos cristãos mas aquilo que a gente opta conscientemente pelas coisas de Deus por estar do lado de Deus a gente não vai se arrepender nunca mas vai sofrer aqui na terra e é preciso então que você tome pé o exemplo do Micaías está na bíblia para nos ensinar muita coisa inclusive como Deus se relaciona com anjos e demônios é muito clara a palavra de Deus aqui em segundo crônicas no capítulo 18 como Deus se relaciona com anjos e demônios ele é a autoridade máxima e ele faz até reuniões gerais de assembleia no céu com anjos e demônios é para a gente poder entender isto mas o nosso assunto agora é a pessoa do Micaías um profeta verdadeiro de Deus como era o Balaão só que o Balaão se vendeu existem umas doutrinas que eu reputo como nefastas no meio evangélico eu nem vou citar nomes mas você já conhece bem essa ideia são doutrinas que simplificam doutrinariamente a vida cristã para fornecer uma garantia de salvação que a bíblia não dá e que depende de nossa atitude mas eles estão querendo afirmar que o Balaão não era na verdade um profeta de Deus porque no fim ele falhou segundo eles a pessoa que se afasta do evangelho é porque nunca foi mas isso não está na bíblia se alguém se afasta do evangelho entrou para o evangelho e se afastou segundo eles é que nunca foi é uma maneira de simplificar neste caso o Balaão nunca foi mas isso é contrariar a bíblia porque o Balaão foi um profeta verdadeiro de Deus recebeu a palavra de Deus e entregou com toda a certeza com toda a garantia e fidelidade o que o Balaão recebeu de Deus ele entregou direitinho não era um falso profeta era um profeta verdadeiro só que como diz a bíblia em Apocalipse amou o prêmio do mundo o prêmio da concupiscência o prêmio do pecado o prêmio da terra ele amou e é o que a maioria dos crentes tem feito cantores que recebem de Deus um dom de uma voz bonita vendem essa voz para apresentações e para faturar dinheiro ao invés de usar a sua voz para a vida espiritual para a salvação de almas para a evangelização não, eles querem se enriquecer com a voz eles se vendem para plateias que dão mais e isto é uma prostituição espiritual a pessoa receber de Deus algo e se vender o Balaão é o exemplo de alguém mercenário que recebeu verdadeiramente algo de Deus e se vendeu muitos crentes tem uma experiência real com o Senhor mas depois o mundo fica mais interessante eles acabam se vendendo o Micaías se encontrou com muitos profetas que eram profetas sim mas que por conveniência se venderam pelos interesses materiais nós estamos lidando sempre nas igrejas com muitos obreiros e crentes que sabem qual é a verdade mas eles preferem o engano porque é mais gostoso nós temos experiência disso há pessoas que nos ouvem sabem que a palavra de Deus através de nós é a verdade mas eles preferem ficar em outra igreja de engano porque é mais interessante para eles aqui a palavra é dura o Micaías não se enriqueceu por ser profeta verdadeiro o Micaías não ficou famoso e não angariou proveito político não teve cargo nenhum nem posição de destaque no governo pelo fato de ser profeta verdadeiro em contrapartida ele ganhou uma cadeia por ser profeta verdadeiro enquanto os outros profetas que também conheciam a verdade mas que por conveniência se venderam eles ganharam benesses do governo receberam dinheiro de propina eles gostavam profetas comumente se vendiam ou vendiam suas profecias por interesse isso está acontecendo hoje nas igrejas mas enfim a história que eu quero realçar aqui é a seguinte o Josafá era rei em Judá e estava indo muito bem é bom lembrar que na antiga aliança do antigo testamento a promessa de Deus era a seguinte ande direito comigo que eu vou abençoar você aqui na terra você vai se enriquecer vai ter longevidade vai ter paz vitória sobre os inimigos você vai ter saúde todas as bênçãos materiais vão ser consequência direta da sua obediência ao Senhor o Josafá experimentou isto em Judá foi um rei muito poderoso que teve um exército de mais de um milhão de soldados que por uma razão inexplicável ele se aparentou com o Acabe fazendo com que o filho dele se casasse com a filha do Acabe com a Jezabel que se chamava Atalia ele misturou as famílias de reis e se ligou fez sociedade da luz com as trevas ele se ligou com o reino do norte que estava debaixo do poder de Acabe que tinha se casado com aquela Jezabel aquela mulher terrível feiticeira gananciosa vaidosa e maligna o rei Acabe era dominado pela mulher que impôs o culto a Baal um demônio que se auto intitulava Senhor o nome Baal e a Jezabel impôs sobre Israel o culto a Baal e praticamente o país inteiro os milhões de habitantes se dobraram diante de Baal quando o profeta Elias foi reclamar Deus falou meu servo você não está sozinho embora a maior parte do povo tenha se dobrado a Baal eu conservei em Israel sete mil que ainda não dobraram joelhos a Baal e eu acrescento não dobraram joelhos a Baal mas também não dobraram joelhos a Deus tem muita gente que está assim não acende a vela para o diabo não vai lá no mundo mas também não obedece a Deus são crentes acomodados nas igrejas isso é ruim é péssimo são agentes secretos que não vão fazer diferença nenhuma e por fim vão ser vomitados da boca do Senhor mas o rei Josafá se aparentou com o Acabe e recebeu um convite dele para ir lá e o convite era venenoso cuidado quando você receber um convite de política você receber um convite de alguém grande alguém importante está querendo alguma coisa algum interesse e aquele convite era venenoso quando o Josafá veio nos comes e bebes o Acabe lançou o veneno o Josafá você não sabe que Ramote Gileade é nossa agora os ciros estão dominando mas cabe a nós irmos lá e tomar você vai comigo junta seu exército comigo para nós irmos lá fazer guerra aos ciros e tomarmos a Ramote Gileade Josafá disse está bem então vamos para essa guerra sem pensar sem consultar a Deus ele respondeu e aquilo era um convite venenoso e o rei de Israel o Acabe tinha poucos soldados com ele o Josafá tinha muitos e isso fez com que se acreditasse que a batalha seria garantida o Josafá desconfiado pediu o rei Acabe não seria bom a gente consultar a Deus ele disse está bem vamos consultar vamos chamar os meus profetas e aqueles montes aqueles 400 profetas disseram é vontade de Deus realmente podem ir a guerra mas eles não receberam palavra de Deus eles poderiam se quisessem ter recebido palavra de Deus mas não seria interessante não seria aproveitoso eles ouvirem a palavra de Deus eles deram uma interpretação que era mais conveniente para agradar o rei profetas que estão dando profecias para agradar as pessoas e foi o que aconteceu quando o Josafá viu aquilo ele ficou um pouco desconfiado ele perguntou não há ainda mais um profeta do senhor por quem podemos consultar a Deus o rei acabe respondeu existe assim o Micaías mas não adianta porque ele sempre profetiza de mim o que é mal ele sempre profetiza contra mim bem o Micaías ficou conhecido então do rei Josafá o que ele ganhou por poder dizer a verdade foi uma cadeia enquanto os outros foram premiados mas isso por pouco tempo porque Deus é Deus de justiça no final a palavra do Micaías se cumpriu e o rei acabe e morreu na guerra Israel foi derrotado e o Josafá saiu envergonhado correndo de volta para casa e por pouco não morreu também entenda essas coisas e veja se você quer ser fiel a Deus porque não vai receber aplausos e nem convites para pregar nas igrejas para ser importante não vai ser aplaudido nem elogiado por ser fiel a Deus você não será aplaudido nem elogiado ainda assim você quer ser fiel a Deus